Galera, você que é das regiões de Prudente e de Rio Preto, já instalou o conversor digital na sua TV? Se ainda não, tem que correr, viu? Falta apenas uma semana para o desligamento do sinal analógico. E tem muita gente correndo contra o tempo para conseguir receber os kits. Depois de ganhar o kit da TV digital, o seu Joaquim chegou em casa ansioso. E o técnico veio rapidinho para fazer a instalação. Tudo muito simples. Foi só montar a antena, ligar esse cabo no conversor e dele, fazer a conexão com a TV. Canais sintonizados, prontinho. Eu achava que era difícil, mas eu vi que é fácil e simples e rápido, né? É rápido mesmo. O Joaquim recebeu o kit de graça, porque é cadastrado em programas sociais do governo. E contou com o apoio do pessoal do Seja Digital, que dá o suporte técnico. Só para você ter ideia, o conversor digital foi instalado aqui na televisão, junto com a antena, que ainda está aqui dentro. Mas ainda assim já é possível receber aí o sinal com qualidade de imagem e som. O pessoal da instalação ainda vai levar essa antena lá para fora, instalar aí corretamente, para garantir que o seu Joaquim e a dona Maria não fiquem sem assistir TV. O antenista completou o serviço e a tela da TV de tubo ganhou vida. A dona Maria não vai mais ficar sem assistir a programação favorita. Eu fiquei preocupada, né? Que aí a gente vai ficar sem assistir as coisas, né? Aí é ruim, né? Pelo menos agora não vai mais. Não, agora não. Agora estou tranquila. O sinal digital já é realidade e veio para substituir o analógico, que vai ser desligado no dia 28 de março nas regiões de Prudente e Rio Preto. Só quem tem o equipamento correto vai continuar assistindo normalmente a programação. Dia 28 de março está aí, né? Hoje já é dia 21, então nós temos oito dias apenas para preparar a nossa TV. E quem não estiver preparado vai ficar sem ver a TV. Vamos fazer igual o seu Joaquim, que veio receber o seu kit, instalou e está recebendo um sinal de qualidade, um som, uma imagem com muita qualidade. O casal, aliás, nem conseguia assistir TV aberta direito. Como a casa fica numa baixada, o sinal era ruim. Mas agora, com a antena e o conversor digital, está tudo resolvido. Agora está 10, hein? Muito bom, gostei mesmo.